O que é o Senhor? Você pode ser de São o Senhor. Gostaria de fazer as explorações de você, irmãos. Dê-me ao Deus. Deu-se para. Deus, Deus para. Vem a Deus do ar. Maravilhos. Sinta-se a vontade. Sinta-se a vontade. Adedores. Sentei a unção mesmo ao ouvir de palação, essa coisa. Sentei Deus trocando. Estava aqui te vendo, orando Estava aqui buscando o Senhor e falando, Deus E hoje o Senhor veio fazer uma palavra Venha na direção desse povo Que todas as pessoas que eu trago aqui Possam sair com as suas vidas mudadas E possam sair com a direção nova da sua vida Você tem um monte, uma direção, um caminho Um futuro certo Um caminho seguro Protegido e abençoado Se tem mais alguém Sinta a sua vontade Vem com a fé Talvez tem mais alguém com vontade de ir bem Que Deus te abençoe a sua vida e com o Senhor Oh Senhor meu Deus Eu quero que o Senhor receba todas essas vidas Pai do Teu trono Eu quero que o Senhor receba Todos esses irmãos, essas irmãs, crianças Adultos e jovens Receba eles do Teu trono agora Receba eles do Teu trono de graça, de amor E de misericórdia, Deus em nome de Jesus Receba essas vidas Receba as necessidades de cada um Meus inimigos, de alguma forma Até todos os doílos Deus pode atrasar tantas comidas Deus pode ativar os sonhos Deus pode ativar as esperanças Deus pode ativar a alegria Mas o Senhor, Deus da residência Eu já não quero a restauração e não há nada que o Senhor não possa se salvar, não há nada que o Senhor não possa se destruir, não há nada que o Senhor não possa se salvar, não há nada que o Senhor não possa mudar. E o que eu penso agora, Senhor, é que o Senhor mude a história de Israel, nesses irmãos e irmãs que estão aqui na frente, que a história de vida deles esteja mudada agora, Pai. Todo churro, todo medo, toda opressão, caixa por terra agora, em nome de Jesus. Toda força do caminho da refugia de Jesus, toda raiva, toda a força da barriga, na refugia de Jesus. Toda força do caminho da refugia de Jesus, quem nunca conhece, têm todas as frutas de vida. No seu sentimento, no teu coração Vem lá na casa, dormindo as mães que vão A esperança, para o ferido Com árvore guardado Com árvore guardado A vida que na terra Que vença a mim E no chão, para o donar Seu trono flore Dá esperança, para o ferido E no chão, para o ferido Não sinto a tua vida, não sinto a tua vida A tua vida vai crescer Vai crescer, vai crescer A tua vida vai crescer Não sinto a tua vida, não sinto a tua vida E no chão, para o ferido E no chão, para o ferido Salvação Tudo na tua vida, Deus fundará E passará para ser abençoado Deus em nome de Jesus Que realmente cada um, daqui na frente Que possa voltar Dos seus, das suas cores Que possa florecer Que possa andar com todos Que possa andar com todos Que possa ser produtivos Ser felizes Que alegria do Senhor Vem em cada um desses corações Que a paz do Senhor Vem em cada uma dessas vidas Diga essas vidas, Pai Nós vamos te alegrar E viver de vitória e glória De imensa e imensa Em nome dos Espíritus Amém Não dá pra lá, o Senhor Ele vai te ajudar, te ajudar Vamos te ajudar, aleluia Aleluia Deus te abençoe 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 Glória a Deus! Amém! Mais uma palma do livro para a gente. Você pode ser por considerar de bom estar aqui com Deus, como você. Eu sinto muito bem a Deus e a igreja com os irmãos. Amém! Essa missão, essa presença de Deus. As crianças têm um grupo de crianças da igreja. As crianças vão cantar o outro. Amém! Essa missão, essa missão, essa missão, essa missão. Essa missão, essa missão, essa missão, essa missão. Nós vamos ficar aqui com vocês, vocês querem uma missão. Eles estão aqui com a minha igreja. E as pessoas que vão estar aqui com os irmãos. Hoje, vamos ver o meu grupo de crianças da igreja. Eu vou estar aqui com os irmãos. Mais Deus! Mais, mais, mais. Eu vou estar aqui com os irmãos. Glória! Glória a Deus! Glória a Deus! Deus me abençoe para aprender como o povo andou e pode vencer. Com certeza, Deus me abençoe para aprender como o povo andou e pode vencer. Glória a Deus! Eu fui disposto a trabalhar na minha viagem com o desejo. Nesta mergulha, o povo aprendeu. Deus a minha viagem é o ser fiel. Glória a Deus! Deus a minha viagem é o ser fiel. É a nova Jerusalém, irmãos. A nova Jerusalém é o céu. Amém? Nós vamos caminhando para o céu. Amém! Amém, gente! Jesus ficou muito feliz com isso. Amém? Amém! 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 Que tenham-nos aqui como ele para de uma busca, ele para de uma entrega, de uma mudança de vida. Nós precisamos buscar a mudança de vida que possa nos aproximar de Deus. Amém? Cada dia, moça, é uma grande quantidade de mudar aquelas coisas em nossa vida que são erradas, que a Bíblia não se dá, não porque alguém está forçando, alguém tem um segundo, não há as presenças. Estão estourando, pedindo que Deus estava aqui nos fortes. São mudanças de vida que nós estamos vivos. Cada dia mudar as atitudes, os hábitos errados que nós praticamos é para nos aproximar de Deus. Porque cada atitude mais errada que nós adicionamos para te alcançar é a igreja ensina, não é a igreja ensina. E fico bem claro hoje, porque os irmãos que talvez estejam a dizer, olha a mudança de vida, não é porque a igreja ensina mudança de vida. A igreja não briga, não é por questão religiosa, não é por questão religiosa que a pessoa deve ter mudança. A mudança deve existir por uma necessidade de aproximação de Deus. E esses aí, eles me apresentam, e todos os brail que representam nós hoje, estavam muito fora do mundo das igrejas. E eles estavam muito longe daquilo que Deus queria. E eles começaram a fazer alguns sacrifícios que eles achavam que eles se aproximavam de Deus. Tem gente que acha isso, sabe? Tem pessoas que dizem, ah, se eu fizer um sacrifício assim, vou ficar gratível. Ah, se eu não tem irmãos, não tem sacrifício que nos aproxima de Deus que não seja coração quebrantado. Arrepentimento, 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 arrepentimento. De muitas vezes o que eu faço, o daquilo. Quero me agradar a Deus. Se eu penso nisso, eu quero me agradar a Deus. Eu quero descobrir a vontade dele, eu quero passar a cada uma mais vezes. Não porque a igreja quer comprar a carne de algum monte, não, é necessidade. Não quer ganhar nada a Deus. Aí ele diz, aí ele se conta, vou ler um texto e vocês entenderam o que foi. Vamos só fazer um texto de uma gente. Ele diz, antes de um texto 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 de um texto. Ele diz, irmão, cantem a uma voz, não te defendes, levanta a tua voz com uma coleta e anuncie o meu povo a sua transgressão. E a carne de a qual o seu, vou explicar para vocês que Deus foi um pregador. É uma coisa a dizer. Deus me daria? É isso que os dois vão me dar, mas não. Não sei se toda vez que o homem está, Deus primeiro vai falar com o pregador. Parece. Não. Entenda. Tudo bem que a gente pregar falar tem o seu pecado. Pregar quem não o pecado. Mas видите o que Deus diz aí descerte? Levanta tudo. Levanta a voz de Deus, que é um filho. Você, a comunidade divina, nós divinos irmãos, precisamos ter essa responsabilidade e entender. Quando a gente chega na igreja divina sobre mudança, o que nós, pregadores, que somos pais de todo mundo, desejamos é que cada pessoa seja o seu de Deus. Nós também temos uma experiência divina. Nós também estamos vivendo esse mundo. Nós também tivemos experiências de mudança divina. As pessoas talvez conhecem a minha história, ou tipo, mas você nasceu na igreja. Você cresceu, mas eu cresci na igreja sim. Mas irmãos, mesmo dentro da igreja onde eu era, eu via muitas coisas erradas e fazia muitas coisas erradas. E eu precisei, eu senti a necessidade de mudar essa igreja. Eu não sei como que as pessoas me veem pela boca, me veem exteriormente. Cada uma faz a parte do outro exteriormente. Mas eu sei que existe dentro de mim. É aquilo que está dentro de mim. Eu faço. Aquilo que Deus não é de mim. Porque uma coisa é você olhar para uma pessoa e pensar em algo dela. Outra coisa é o que ela é de impacto. Então, muitas vezes a gente conhece a pessoa e vão ouvir falar o que os outros falaram dela. Mas a gente mesmo não sabe o que é essa pessoa. Então, eu vou dizer para você, nossa vida não existe, não existe, não existe. Para não nos aproximarmos de quem não nos assinamos, a gente tem que deixar estar miserados. A vida não sei lá, não quem não ensina. Vocês podem ter certeza que numa igreja que tem responsabilidade para falar de Deus, o ministro, o pastor, o precador, o evangelismo, o missionário, aquele que eu conheci a palavra, ele jamais vai querer que as pessoas façam as coisas para agradar a ele. Porque ele sabe que as pessoas que estão fazendo para agradar a Deus e não como homem. Não é o meu gosto. Não é o meu prazer. Não é o meu prazer. Não é o prazer de homem que ele se anunciava. Mas é o prazer de Deus. Então, aqui Deus começa a ter caídas, levanta a mão de Deus. E é possível essas versões de Deus. Para que eles mudem. Para que eles vejam que estejam errados e mudem. Aí conversa com dois. Vamos passar a passo. O dois fala assim. Toda a vida me procuraram cada dia. Tome o prazer de saber os meus caminhos. Como um povo que partiu a justiça. E não deixe o direito de seu Deus. Pergunte-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus. Dizendo. Por quê? Aí eles falavam assim e o povo falavam. Por quê? Jejuamos nós e tu não. Ou a gente ou nós estamos jejuando. Por quê? Por quê? Por que afligimos as nossas almas? Por quê? Tu não sabe, Deus? Eis que notirem de jejuar achar o vosso próprio comportamento. e que tereis todo o vosso acabado. Irmãos, eles falam, mas quem é que é? Por que não deixei? Mas, então, ela jejumou. Mas, não está funcionando todo o mesmo? Mas, você não sabe os jejum que estão se tomando? E parece que nada está funcionando. Deus começa a responder. Olha o versículo do Padre. Eles que para vós, eles que para contentas e debatas, se enjoarem. Os que entendem, que o Senhor é a paixão melhor que o Senhor. Vocês não me lembram? Contenta de debatas. E para tacar-lhes, punhadas, punhadas limpiamente. Não te jueressem como hoje, para se ouve a voz do Anjo. Seria este o jejum que escolheria que um homem não tinha a briga-se de salve. Que incline a sua cabeça como o jugo e tenha senda debaixo de cinza, de cinza, chamarás-lhe a risco de juro e te abrigo ao Senhor? Pergunta o que Deus está fazendo. Porventura não é índice que Deus adora. Não é índice de enfrentos escolhidos. Que solça as ditaduras da liberdade. Que disfarça as ataduras do jogo. Que deixeis livres e que deixe livres os quebrantários. Que despedaços todo o jogo. Porventura não é também que reparta o seu pão no caminho e reconha-se. Receba em casa os pobres desesperados e vendo o nulo e cubra-se. E não te escondas da tua idade. Aí eu vou dizer o que Deus percebe. Quando a gente lê, fica um pouco difícil. Vocês acham? Vocês acham? Vestidos de pás, de saco, roubando pastinhas, passeando esse atribuir. Vocês acham que isso adiantou um pouco? Vocês acham que esse jejum vocês vão fazendo de uma aparência? Não adiantou? Por esse jejum eu quero. O jejum eu quero. E o que eu quero de vocês, de fato, é que vocês sejam amorosos. É que vocês abandonem o pecado. É que vocês abandonem as coisas erradas. E eu, seu irmão, a pessoa pode pegar e não falar que Deus se for. De julgou. Se ela não amar, eu gosto. Se ela não fugir da conta, a pação está cheia do mundo. O mundo está por aqui de contato. O mundo está por aqui de contato. O mundo está por aqui de contato. Aquele que revela pra nós. Como o que é que esses pecados lá rima, que dá para uma pecadora, essas coisas de origina e a Bíblia fala de verdade, vocês vão assustar de tanto grande que está longe. De tanto mundo que Jesus tem a minha paz. É muito amplo. Não adianta nada a pessoa fazer sacrifício, fazer coisas e coisas e manter um dano dentro de si. Da sua moral interior, do seu coração, tirar a água, tirar a imédia, tirar o Senhor, vocês estão entendendo? Agora não vai mais falar. Tirar o ódio, tirar a ira. Ai, pastor, mas eu surprei tanto na minha vida. Isso vai tentar falar com o policial, gente, isso não vai mudar a história. Se você derar essas águas, essas coisas, você não vai conseguir ser a beleza do seu amigo. Você não vai conseguir mostrar. Você não vai conseguir tirar. Você não vai conseguir tirar. Você não vai conseguir tirar o coração, irmãos. Ai, é a imundícia. Parece um homem hoje na terra cheia de imundícias. Vocês sabem da hora de ver as imundícias? Sabem da hora de saber o que eu disse sobre todos? Sabem da hora de ver? É a imundícia hoje vem da mídia. É a imundícia hoje vem das revistas, dos programas preparados, cheios de moralidade, cheios de gestos ou estranhos, cheios de propagações. Há o mundo hoje, há nisso, nas orgias, na vida. As músicas, as danças, as lucenas se expõem ao desejo, ao poder. Essas pessoas são importantes. Essas pessoas são importantes. Essas pessoas são importantes. Essas pessoas são importantes. Se não houver uma atitude de imundação, nenhum ser humano vai ter que tolerar a Bote de Deus. O interior chega e noarto de 못ícia. Não é só questão de beber na igreja. E o senador teنيam grandes. Nos tornamos com uma matéria de budgeting, na Amélot Manos, uma de pó que não desaparece nada, mas nós precisamos sair da igreja e dizer, vá paraco nosso serviço, vá para o nosso guarda deawa, muda tudo... Muda nossos famatos, muda o nosso jeito, o nosso comportamento, nosso jeito de falar, nossos pensamentos, o que nós assistimos em nossa casa. Hoje eu vi uns garotos falando, os garotos estão conversando, encontrando, que muitas vezes eles estão assistindo com as dúvidas de MMA, de felicidade. O que é que um menino que sente uma luta dessa, que até é desentimado bem, que espanca, que machuca, que agrita adversário, não é esporte, gente, você fala de esporte e não entra, por favor. Para mim, você pode almoçar o rosto, até espanhar com o esporte. Você fala, a gente não tem uma delícia. A gente tem que pagar a camisa de Jesus. Eu tenho que pagar a camisa de Deus, porque tem a turma de saber como é que está. Porque não é isso que é aquilo que você pensa. Tanta exploração da imoralidade nos erros, no tecate, no tecate, no tecate, no meio, nós estamos no interior da vida. Os programas são preparados para assumir as famílias. Os programas, vários programas de televisão, de qualquer coisa, são preparados para fazer casal separado, fazer filhos nesse bairro. Envolvimento com drogas, com uma coisa e com outra. A gente tem que pagar a camisa. Vocês podem ver que é isso que se esporta. As pessoas se sentem, se emocionam e se deixam corromper por isso. Vamos sair das coisas recarmosas. Vamos sair dessas coisas. Esses costumes, quantas vezes a gente está na casa de Deus, como um cristão a anos, e carregamos esses costumes. Carregamos essas coisas maléficas. Ah, mas eu acho que isso não é problema nenhum. Para mim não é problema. Mas é problema para você. É problema para uma família. Eu quero viver uma família bem. Eu sou ministro de Deus. O sonho de ministro é ver as pessoas transformadas. O sonho, o desejo maior de um lindador, é ver as pessoas felizes. É ver as pessoas alegres. É ter as famílias bem. É ter o povo realmente feliz. Realmente caminhando com o exército de Deus. É um desejo maior. E Ele sabe que os caminhos são maus. O mundo é maus. Os caminhos são maus. Nós temos que tomar um antigo do judio antigo. Aqui o pessoal jujuava e eu falava, juiei na boa. Ia lá fazer os sacrifícios no tempo, rasgar as roupas, vestir. Isso era uma criação, sabe? Quando eles faziam de coração, Deus recebia, sabe bem? Quando eles faziam de coração, tiravam o arco meio de coração, rasgavam a roupa de verdade, ficavam velho. Ficavam com as roupas simples, os reis, os reis, os reis, contavam uma cita, quando era uma negação de verdade, você recebia. Mas muitas vezes passaram a ver com a luz. Não é você que vai mexer em diante de nós. Não é você que vai mexer em diante de Deus. Quando basta você chegar aqui, prestar tanto tempo pra ver. Fazer uma declaração em um homem mais a do outro. E amanhã, depois de amanhã, as coisas adivinem de tomar a igreja. A maldade vai ser de antigação. A maldade vai ser mais fácil. Aí a notícia chega aí. Seus irmãos, Deus nos ensina pra mim, que é a instalação e a reenição. Aí Deus nos dá conta verdadeira do jejum qualquer. Você em tudo. Em coração, você em douto amor, de importância próxima. Quando o próximo vai se sentar, tirava o arco pra cá, você ajuda ele. De quanto famílios de irmãs você ajuda. E quando aquele que não tiver roupa, tiver essa necessidade, você acha que ele é esse o meu bebê. Essa aparência estética que vocês estão, não está adiantando nada. Porque na realidade interior, no estado da Índia, Deus falou em João Maior 2, 2, 2, 3 e 7, 1, 2 e 8, Deus vim, arrucar os nossos corações, lidando as nossas vestes. Ele mora a garrafa, mudança de dentro, na forma. Aí nossas coisas vão servir. E não adianta ser o nome para vocês também. Não é roupa, não tem nada. Vem cá lá, é o que tem. Porque a roupa mostra que está dentro de nós. Vocês sabiam disso? Vão de roupa bonita, chique, não é essa coisa não. Vão de roupa decente. Vamos entendendo isso. Não foram nada de modelo de roupa. Pessoas vêm em três dias que elas se sentem bem. Não somos uma igreja de modelo. Não tem ninguém para as coisas de modo. Se você tem em frozen, não tem ninguém para as coisas de modo de teste, vem cá. Nós vestimos uma roupa adequada que a gentewardsamente se vestir, que a gente acha que fica bem, que a gente quer adorar a Deus. Mas a pessoa vem se sentir bem, cada um mexe em uns дней. Não, pariu a brincadeira ou você não pode ser roupa decente, ou porque não promove sensualismo, ou pra ter uma promove sensualidade, ou porque não tem plano, O irmão ou irmã, o esposo falou sobre isso hoje, pecado de defaltação. Um dos pecais de defaltação. Sabe quando uma mulher, quando dizem, defalta o homem? Isso aí é intimidado para vocês. Sabe quando a mulher deixa sua roupa, quando se causa provocação na parte masculina aos homens? Ela está defaldando os irmãos. Está causando o bem da defaltação. Da mesma forma que Deus condena o homem, que é desejo que Jesus disse no passado, que estão adotentos demais. Se o homem olhar para a mulher que se enlouça, mulher, conversar esse desejo, ele já está condenando. Amém? Tem isso também aqui, não é isso? Vocês concordam do meu amor? Amém? Do mesmo jeito que o homem vai condenar o homem que desejou, Deus vai condenar a mulher. O homem que desejou ser desejado. É sério essas coisas. Vocês fazem essa situação, mas a gente me enriquece, faz tantas coisas sérias. Tudo que Deus faz no coração vai vir com vocês. Tudo que Deus mostra que está dando problema no mundo, eu tenho prazer de falar. Se você deseja uma mudança de vida e quer uma vida relacionada, o caminho é esse, não há outro. Se você quer caminhar para o céu é isso. Se você quer prosperar, a verdade é essa. Não existe outro caminho. Porque Deus quer a mudança de Deus. Deus quer novas atitudes para a nossa vida. Deus quer novos caminhos para nós vivermos. Amém? Caminho novo, caminho sério. De ao fundo oculto de uma grande vontade. Quantas pessoas aqui irmãos, que transformaram suas vidas totalmente ensinarem aí, que tiveram a mudança ravens, que nós estamos falando dos dois? Mas, junto ao nosso meio, encontrará uma caminhada, mas nós estamos falando assim. Quanto maior o awards que o povo para que a pessoa está barsela, maior a liderança tem estar ao presente de Deus em Deus. Amém! Graças a Deus! Quanto mais que um era o posto da pessoa, mais eu queria ter a presença de Deus. Que dava amor de Deus. Que dava amor. Que Deus valoriza também. Que Deus valoriza as pessoas também. Que direitos ao lugar dos continentes que há de ser mais. Que um monte de droga, de bebida, de abundância, de proscrição. Salve! Hoje está no terreno firme de Deus Cristo. Uma vida transformada de Deus. Prazer e abençoamento grande a Deus. Tem pessoas que por causa que conheceram dentro do inglês. Não reconhecem o nome dele. Porque faz muito tempo ela vai sentir um monte de Deus. Você precisa sentir isso. Você precisa sentir o que estava aqui na presença do irmão. Se ele está de meia do exército e ele saiu. Se ele derreste a ser en brightinha do Deus e tal. E aí? Se tiver uma vontade frustrada, não vai passar esse nome e orar. E pedi de paz ao Deus que eu quero que esse homem que não eu tenha certeza. Deus, eu quero que esse homem, uma nova esposa. Por que a gente gosta da gente? Ele quer fazer as coisas de Deus? Eu estava aqui e eu queria a coisa de mim. Eu queria algo ligado. Sabe que a gente tem vontade de fazer as coisas de Deus? A gente começa a escritir. Você pode deixar ele aqui meio complicado. Eu já vou direto para lá. Vai sentar em outra palavra. Amém? Não, mas com amor. Nós temos que amar as pessoas. Nós temos que amar as pessoas. A gente tem prazer em mudar a vida das pessoas. Eu creio que nós viemos bem chamadas da Cristo para ser humildes. Vidas transformadas, vidas mudadas, vidas transformadas pelo poder de Deus. É isso. Não costumam, não. Tem gente aqui que saiu do lugar que você não acredita. No fundo, porque não tinha mais gente que saiu. Porque tem demais. Porque saiu desse lugar. Hoje está na presença de Deus. As meninas, os carros que estão crescendo na igreja. Eu quero que você coloreça em Deus. Eu quero que você lê as coisas para a sério. Amém? 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 Os adolescentes, as crianças. Fala para o seu filho que está perto de você. Nem as coisas para a sério que Deus. Fala para ele. E aí? Dá um pouco calma aí, ele fala pra ele. Eu sou vizinha de uma igreja. Eu tenho que se perguer com isso. Eu sei que Deus está falando. Eu sei que Deus ama e que Deus quer. Eu sei que Deus tem uma voz, a gente vai dar vontade aqui. Os senhores estão pregando essa palavra que estão lendo uma grátis ou vivo. Mas porque eu sei que amanhã depois a palavra vai trazer muitas vitórias para mim. Vai abrir uns caminhos. Porque a Bíblia diz, aí Deus falou que era isso. Sabe por que Deus falou que uma mudança desse? Olha o que Deus não é Deus. É o mesmo que Deus vai fazer com você, meu irmão. O primeiro versículo 8 diz assim. Olha o que Deus faz. Se eles mudassem a razão deles, olha o que Deus ia fazer. Então, romperá a tua luz com a alma. E a tua cura apresadamente brotará. Amém? Serás curada. Serás parada. Amém? Amém? Amém. Ouve, a sua cura apresenta e arrebentão? Amém. Amém? Amém? Amém. Amém. Amém? Realmente vou agarrar a Deus. 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 E Ele não... E Ele não chamará-se, clamará-se. E aí o Senhor... Você viu que o povo, o que ele está falando no começo? Que eles moravam. E Deus explodir. Olha o versículo 2. Versículo 2. Sou da vida e me procuram cada dia. Toma um prazer em saber os meus caminhos. Como um povo que partilha justiça. E não deixe o direito de Deus. Pergunta pelos direitos de justiça. Tem prazer de chegar a Deus. Dizendo, por que a gente não nos mora? E tudo mora. Não é isso? Por que é que o nosso juízo está sendo respondido? Pergunta o dia. Agora Deus diz. Aí você vai agarrar. Ele vai responder. Não Jesus. O nosso Deus. O nosso caralho da Deus. Todos os nossos pais estão respondidos. Todos os favoritos que desejam a Deus. Não precisa Jesus disse em João 5,7. Vamos lembrar de João 7. Jesus disse que as minhas palavras. Estiverem aonde? Em vós. Amém? Se as minhas palavras estão em vós. Minhas palavras estão em vós. Minhas palavras estão em vós. Só todos os pedidos, que vocês tiverem tem dito e com vocês. Não é uma honra. Não é uma honra. Não é uma honra da honração. Não é uma honra da honração. Não é uma honra da honração. Não é uma honra da honra. Não é uma honra da honra. E aí, se tirassem do leito, ele tinha o quê? E eles deveriam o leito, e falaram, e um falaram a verdade. Então, camaradas, os teus responderam, vem para trás, e lhe darem isso, mas tem que tirar o leito, e tem que deixar o leito e falar o leito. Quando vocês estão, os teus respondem. Amém? São os nossos teus adorantes. É tão bom se gritar, não ser escondido, não é irmão? Se chamar alguém, ele vai falar de você. Mas Deus quiser, você vai te chamar, ele vai pedir que eu vou de você. Olha aí, meu Deus. Versículo 10. E se avisa tudo, a alma, a luz. E para trás da alma, a vida. Então, a tua luz. Glória a Deus. A tua luz. A tua luz será na alma. E a tua escuridão será como meio. Olha que bênção, irmãos. A tua luz. E tem que ser escondido aqui, mas para a gente, olha. Entende? Se a vida é atual aos amigos, mas a gente é um homem, né? E fizer uma ardua na frente. Então, a tua luz será na luz? Quando você entrela, a tua luz será na frente. Pode ter prevas para todo mundo. Prevas dúvidas, cuidado com problema. Pode ter dúvidas para todo mundo. Então, você vai ter luz e não cheiramos. Mas para o irmão, eu nunca vou ficar na luz de Deus. Não cheiramos. Nunca vai ficar na luz de Deus. E aí? E a tua escuridão será como meio? O dia mais curto do domingo será como meio dia. Não é, Deus? A tua escuridão será como meio dia. Ah, a sua escuridão foi doce. Versículo 11. E o Senhor te guiará continuamente. Aleluia. Porque te demonstrai. O Senhor te guiará continuamente. 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 Vai dar sempre que eu te guiar. E parta a obra. E a tua obra partará em lugares? Azeite. É? Que dia, Senhor! Irmão, o que é que você está dizendo aqui? Ali você vai estar em lugares falando de todo mundo a passar um problema. Ou parece que não vem problema todo mundo. Mas se você confiar em tudo, você é a solução. Deus te guiará. Irmão, vou lembrar aqui uma semana, meu Deus. A gente pergunta que, quando o pecado foi Israel, Deus deixou de chover Israel na época do protegeria, que foi a carga, três anos e três dias. E durante esses três anos, entendendo que há pouca vida. E é ruim para o homem. Você já passou um pouco de fome, um pouquinho, um dia? Eu só um pouquinho, porque eu posso te pegar de aqui, vai... Acho que já é prático. Já passou um pouquinho de fome, um dia, né? É ruim, não é? Agora você faz de uma fome, mas uma fome de duas semanas. Uma fome de um medo. Uma fome de um ano. Você já viu algumas fotos? Defeito pessoal. Alguns, não. Em alguns países africanos, aquelas crianças... que morrem. Adultos que morrem. Sem ninguém ouvir, não é? 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 As mães são maiores do Deus. Isso é muito importante neste vídeo da nossa família. Aí, na Israélia, o que acontece? A Israélia tinha uma mulher, um duro, chamada duro. Essa mulher servia a Deus. E ela obedeceu a palavra do Deus. Durante três meses, três anos e três meses, aquela mulher passou na vontade. Ela não passou fora nem o dia da vida dela. Por quê? Porque ela serviu a Deus. Porque ela serviu a palavra de Deus. Para ela, ela se partou a vida. Amém? Há uma partidura para aquele com que o Senhor, irmão. Amém, eu disse no último dia, as coisas não eram difíceis. Mas o justo vai viver da sua fé. Ali, me fortalece a sua fé. Eu vou ser de Deus. Vou continuar. Eu estou prescrito. Pessoas. E o Senhor te guiará continuamente, partará com a alma e o lugar seco. E foi te guiará os seus ossos. Amém? E será como um jardim. Aleluia. E como um manancial, cujas águas nunca secavam. Será como um jardim fechado, protegido, abençoado. Ataque você, entendeu? Derrame o jardim fechado, protegido, abençoado. Ataque você, entendeu? Ataque você, meu irmão, está tudo aqui. Não tem água. Não tem água, não tem água! Não tem água! V gaúta! Isso! V gaúta, não tem a água. Vamos apostar a minha pereira. Isso! Pessoas, vamos passar a minha pereira, isso aqui tudo, Pania. Pessoas, não para mim. Deixa a minha presença. Deixa esperar! Chegue para mim. E eu te farei para vós, no Senhor. Vamos acontecer a minha pereira. com essa mudança nas nossas vidas, para que a gente tenha isso, para que a gente tenha transformação. Não tem mais perigoso, não. E serás como o Jair Tinha, cara, e como eu não estava com o Jair Tinha, cara, e como eu não estava com o Jair Tinha, cara, eu nunca mais voltar rápido para o Jair Tinha. O Jair Tinha é cara. Irmão, você falando dois campeões, dois campeões. Um você agora todo o dia, vai pra você e vai pra você, vai pra você e vai pra você. Aí você planta dois campeões, um você todo o dia, você planta dois campeões e um você vai aí, e ele vai ao mar, faça a experiência que vai acontecer no final. Um vai estar vivo, produzindo fruto, crescendo e c Rachimino. O outro vai Assim são as pessoas, alguns estão sendo regados por Deus, alguns estão sendo regados por Deus, outros estão sendo regados por Deus, porque escolheram os caminhos contrários do mundo. E os que te procedem, e os que te procederem, eles ficarão cuidadosamente suados, levantarás o talento de geração, e chamar deão reparador das pessoas. E restaurador de beleza para morar. Amém? Se desviar o teu pé no sábado, e te fazer a tua vontade no seu santo dia, e se clavar no sábado, deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os seus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria, nem falar as tuas sóbias. Um sábado, e te fazer a tua vontade no seu santo dia, e te fazer a tua vontade no seu santo dia, e te fazer a tua vontade no seu santo dia? Então o sábado, sabe por quê? Jesus Cristo veio e venceu. Irmãos, e cumpriu toda a lei para nós. Cumpriu toda a lei. Toda a lei foi cumprida por Jesus Cristo. Amém? Hoje, você tem liberdade sobre o dia que você quer adorar a Deus, buscar o Senhor. O sábado, o dia é respeitado sempre por Deus. Ele só não tem poder de salvar ninguém. Aí eu estou explicando que fala de silêncio. Diz o sábado, salvar e o sábado seria o dia em que a pessoa descansa, ele tira para fazer uma visita, fazer uma ação, fazer um passeio, fazer uma ajuda. Isso é muito importante para quem é o sábado? Isso é muito importante. Assim como todos os dias, que eu tenho que tirar agora para o louco. Para Deus, todos os dias são demais. Se perco, ele vai ficar com as mãos de graça. E o dia final termina. E então, te deitarás no sul. E o que Deus vai fazer com você? Te parei para dar calvagar sobre a altura das regras. E te sustentarei com herança de teu pai Jacó. Porque a volta do Senhor te disse, amém? O Senhor te fará andar por lugares altos. Guardará e abençoará a tua vida. Te dará vitória no teu caminho. Te honrará. Te sustentará. Te dará vitória no teu coração hoje. Restituição em nossa vida. Amém? Não aceitem, irmão, as restituições. Tomes as fontes de mudança necessárias. E sonem-se para ganar-teu. Tudo sem saber a vontade de Deus. da tua vida, da tua condição, dos caminhos. Sabe, eu tenho que mais só viver, fazer um conférito, fazer um sacrifício. É porque tem gente de ouro e pegando seus sacrifícios. Ah, que sacrifício, Deus vai deixar você. Não, sacrifício verdadeiro é coração apelhanado, repetindo uma alma voltada para o Senhor e para ver o Senhor. Que me alegre, que adora o Senhor, que agora me ajudamos juntos com o que está destacado. Temos uma transmissão de paz, de vitória, de um sangue e bênção. Despertar essa manhã para a nossa vida. E alegre, entregar-nos em nosso dia na presença de Deus. E tudo que nós vamos fazer, pensar, é da vontade de Deus. Estou agradando a Deus. Estou fazendo isso, estou agradando a Deus. Aí eu vou botar uma ajuda a muitos mais nós. O que que é? O que eu faço? Você pode fazer tudo. Desde pela mentira, infidelidade, injustiça, pensamento maldoso, ira, rádio, ódio, malícia, coisas que promovem a matéria e prostituição, coisas que adoram o povo de Deus. Você pode fazer tudo. Você pode fazer tudo. Gente, meu irmão de Deus. Você está agradando a Deus. Eu quero dizer para você que Deus possa do coração do mundo. Que Deus possa de mãos limpas para fazer o bem. Que Deus possa da verdade. Que Deus possa da justiça. Que Deus possa da dignidade. Não é isso? Que Deus possa de dignidade. Deus possa de gente. Deus possa de desalteção. Que a gente desfalse as pessoas. Que a gente é um melhor do que a gente. Deus não possa de não ter discussões, seja por favor. Deus não possa. Deus não possa de maldade. Deus não possa de obras de cada um. Deus é o que é Deus. Deus é o que é a verdade. É o que é a vida de Jesus. Deus é tudo. E a luz de Deus deve brilhar em nossa vida. Deus inclui Jesus Cristo. Que é a verdadeira rei do salve da vida do mundo. Jesus tem a reina do céu. Ele, a sabedoria do Senhor da sombra do rei, que é chave, é grudada. E aqui, acho que o Senhor diz para que nós vamos terminar com ele. Porque a verdadeira restauração, ato capítulo 3, olha para você ver o que o Senhor Jesus faz. dessa reestamação, dessa bênção que Jesus veio fazer para nós, fazendo com esse caminho que nós estamos, uma vida abençoada, um caminho de orgulho, de bênção, de vitória. Porque nós podemos viver tudo nesse mundo quando nós estamos à direção do Senhor Jesus Cristo. Versículo 3 verso 17 a seguir. Eu vou ler até o versículo de número 20, 21. Capítulo 3 verso 17 ao 21 que nós vamos concluir em nome de Jesus. Atos capítulo 3 verso 17 diz, E agora irmãos, eis que se o visésse com ignorância, como também os nossos filhos. Mas Deus assim cumpriu o que já antes, o que antes pela boca dos palmetas havia anunciado. Que Jesus Cristo havia de padecer. Aprendei e convertei para que seja apagado os óculos. E venho assim o tempo de que? Do refrigério, pela presença do Senhor. Quando tiver que nosso pecado ser afirmado, falando com o que? A arrepentimento, amém? Que cada um vai ver o seu. E aí vai ali que ele diz nesse capítulo. Versículo 20. Em 20 e 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 em 20 eu te diria Jeus Cristo que já antes foi pregado o qual contém que o céu contém até o tempo até o tempo da restauração de tudo. Os pais do Senhor, do Senhor da boca, do Senhor da boca. De todos os santos da terra desde o princípio. Jeus Cristo nosso é a restauração de tudo. Nele nós temos paz, nele nós temos vida e em Jesus nós temos alegria e amor. Você quer que Luís tenha em Jesus. Vamos buscar em oração, vamos ficar e buscar clamarmos nossas vidas. Para que possamos tomar o antigo de cada um, cada pessoa que entrou aqui. Vamos se finalizar esse povo com uma pessoa de direção. Para que você possa estar em casa, eu tenho uma aliança com Cristo. Eu tenho uma aliança para que ele vim para restaurar, para que ele vim para assalornar, para que ele vim para desistir paz, vim para trazer vida. Peça para Deus o Senhor cuidar aqui. Alguém você veio na igreja e escurriu. Na minha pregação tem uma coisa errada para o quê? Alguém você tem tudo, mas é difícil mudar de vida, é difícil mudar isso. Irmãos, mas vejam. Eu quero que você olhe para as situações, para os problemas, a dificuldade. Eu estou falando que o Espírito Santo está ficando assim comigo. Sentiu a decisão de Deus. Eu tenho muitos que ouvirem essa palavra, mas para mim, eu não está falando. Eu não estou falando que o Espírito Santo está ficando assim. Eu não estou falando que o Espírito Santo está ficando assim. Irmãos, saia a sua vida do Espírito Santo. Não deixe com o nosso prazer do Espírito Santo. Existem muitas pessoas, talvez, que perguntaram a vida do Espírito Santo até a terceira vez. Você está começando a conhecer. Você recebeu uma palavra na direção de Deus. Se você quer escolher para todos os problemas que você tem, todas as mudanças que você tem que tomar, tem que estar malhando muita coisa. Mas a ideia não é de Deus, nem de Maria. Porque eu creio que você vai conseguir a mudança que você tem hoje. Deus vai ajudar você, hein? O Espírito Santo vai te ajudar. Eu quero fazer uma pergunta enquanto você está de novo, fechado ou não? Essa aqui é uma pergunta diferente. Quantos gostariam da vida de Jesus para ter mudança na sua vida? Mesmo que você está de novo, fechado, levanta a mão com o coração. Se fizer isso, eu não tenho. Eu quero fazer uma pergunta diferente. Você que deseja mudar, mas que vê que tem muito tempo, tem que ter muito tempo. Que quer que Jesus seja tudo. Porque você deve estar a mais você. Você vai conseguir. Mas você é uma pessoa muito interessante. Você é uma pessoa muito cheia de uma glória em Deus. Talvez você tenha um perdão e vai dizer, Conseguiu. Eu não vou conseguir, gente. Nós somos iguais. Eu sou igual a você. No mesmo jeito que Deus tem a condição de eu dar a minha vida, Deus não é nada para você, não é a mim. Do mesmo jeito que muita gente já está aqui, que está dando bem para você, que está dando a Constituição, que está dando a vida, 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 que está dando a vida. Você também pode fazer uma ajuda de Deus. Ele vai falar para você. Você que quer ajudar de Deus para mudar. Você reconhecer um pouco de Deus para mudar. Mas eu preciso dar isso. Deus Pai, como Deus? Senda a tua irmã, glória a paz por esse teu dia. Se cuidar da minha amizade, como Deus. Pai, eu quero que o Senhor te nunca corra por terra. Meu Deus. Toda a força do diabo contra essa vida seja quebrada em nome de Deus. toda a força do marido enquanto essa vida seja feita em nós depois, depois decorar janeiro nessa vida de ontem em diante de um novo eu me esqueço Jesus Cristo como filho de Deus salvador da vida e eu declaro Jesus Cristo filho de Deus é o meu salvador e o meu Senhor amém amém Deus vai ser o nosso Deus vai fortalecer lembre-se que uma das minhas trações amém, pois Deus fortalecerá os meus ossos Deus fortalecerá a palavra Deus te dará a maior proporção para caminhar, irmãos siga a missão de Deus, amém siga a deserça do Espírito Santo a Deus nós vamos agora louvar o Senhor nós vamos celebrar o Senhor um louvor que quando nós entregamos o nosso dia o nosso projeto o nosso Senhor é o nosso Deus vamos fazer esse panegria felicidade né panegria de votação então vamos ver que não vai ter louvor que Deus tem louvado esses dias